Bom, o pessoal que acompanha o canal PY1LHL, como bem conhecido Isso é coisa do Márcio, PYMV, ele que fazia, esse que botou esse apelido em mim Mas é o seguinte, hoje o tempo está lindo, maravilhoso, vou mostrar para vocês Está muito calor agora, no momento, mas já teve muito frio da madrugada E está bonito, né? Tempo está uma beleza Vamos para pescar e surfar Aí estou aqui, vim aqui para mostrar a minha long wire Eu falei para vocês que naquela continuação da pipa Que eu precisaria fazer uma long wire para amarrar na pipa A pipa é uma maria larga, então eu optei por um fio 1mm Eu não sei se eu vou conseguir levantar com ela, mas vamos tentar Aí eu prendi a long wire aqui, hoje é o teste que eu vou fazer com ela Tem 16 metros e 20, estou com medo de cair o celular lá embaixo Mas vou mostrar O pedacinho que está aqui Aqui eu tenho 10 metros, então eu vim com ela E desci um pouquinho Que eu vim pelo terraço Já conheço esse terraço da Magloop, né? Então eu passei por aqui e eu vim para o meu quartinho de rádio Desculpe, gente, mas está uma verdadeira bagunça Não repara não Eu preciso limpar, tirar essas poeiras, essas coisas Mas a gente está todo dia fazendo uma coisa ou outra Não dá tempo Mas vocês vão Olhando a bagunça não Olha só o principal Que é mais importante É o seguinte, eu montando A pipa, né? Eu montei a pipa, ela está ali, ó Ainda não experimentei Acredito que com essa maria larga eu vou levantar esse fio com facilidade 16 metros e 20 Eu tenho 300 gramas de fio 300 gramas de fio, mais ou menos isso Que eu pesei E com ela eu vou fazer isso Eu quero que ela fique bem quietinha no ar Para eu poder fazer meus DX E aí eu botei alongo o ar E aqui O que tem aqui? Eu tenho o Balun 9 para 1 Eu já tinha pronto Já há algum tempo Está aqui E com isso Eu fui obrigado a montar um acoplador de antena Por quê? Porque ela em todas as faixas Ela não vai dar um para um de jeito nenhum Então sem um acoplador Não é possível isso Entendeu? Bom Vou mostrar o desenho do acoplador Que não tem nada demais Muito fácil de fazer Mas que tem que ser feito bem caprichado Para funcionar direito Esse projeto Quem me passou foi o Mário 39 DX Ele logo teve uma ideia Ô Leonardo Tem que fazer um acoplador Para esse QRPC Para você fazer as operações com ela Aí eu pensei O acoplador custa muito caro Não tem dinheiro para comprar realmente Então vão optar e fazer Eu gosto de montar Fazer montagem E além juntou o útil ao agradável Então eu fui Ele me deu esse esquema E eu vi aqui o capacitor de 500 PF O cara colocou 2 E aqui a bobina Aí já tinha a bobina pronta 34 espiras Eu fiz essa ligação Botei em uma caixa E aqui eu optei com o capacitor em paralelo Que eu tinha Capacitor duplo Então eu consegui 900 PF aqui E 880 nesse Bom Aí eu fiz o acoplador Estou já uns 2 dias ou 3 Na luta aqui com ele Tentando fazer melhor Para que ele funcione bem Porque o rádio também não pode Levar a pancada Senão queima Então eu fiz ele Está aqui pronto Espero que vocês aprovem Quero que vocês façam o comentário O que acharam Na minha montagem Aqui é o seguinte Aqui vem a ligação que sai da bobina E liga direto aqui no No terra Como está lá no projeto O capacitor Como está ligado em paralelo Eu conectei ele aqui na antena E aqui ele vem Vem por aqui Vem por aqui E volta para a bobina Do outro lado da bobina Do outro lado da bobina Conecto também o outro capacitor De antena Eu boto o nome dele de RX Tá R1 E X o outro R esse aqui X esse aqui E aí botei uma chave de onda Que eu tinha aqui na sucata No equipamento velho Com sete posições Eu antes de colocar na caixa Eu experimentei as posições Eu soldei uma aqui E fui soldando Para ver onde eu teria ROE Em todas as bandas Eu queria todas as bandas E quero É E aqui a conexão Da antena Aqui a conexão Da antena Aqui fora Do lado de cá Antena E do lado de cá É o rádio Aqui É o rádio Aqui tem o rádio Beleza A bateria E o nosso querido 817 Tá Então aqui eu tenho R E aqui eu tenho X E aqui eu tenho a chave de onda Sete posições Sete conexões Beleza né A frente dele Como ficou Eu preciso aqui Depois fazer a numeração Botar uns números aqui Eu fiz um quebra galha Aqui só para eu saber Onde eu estou Mas eu vou colocar aqui Com Um jeito de fazer um desenho Eu vou botar um Imprimir alguma coisa E botar 1 2 3 4 5 6 7 Beleza E aqui está o X E vamos lá Agora fazer os testes Para ver o que ele faz Com essa antena Que está conectada A long wire Está aqui na minha Dentro do quarto Saindo Indo lá No terraço O 9 para 1 Um balun especial Para trabalhar com ela Vamos ver Como é que ficou Bom pessoal Então vamos lá O teste Botei aqui no tripé Para ver se dá para mim Trabalhar aqui Nos testes Vou iniciar em 40 metros 7.022 Deixar o volume alto Para vocês verem Como está funcionando Eu já fiz uma análise aqui E sei Onde eu tenho que sintonizar ela Porque Já fiz isso aqui Uma tabelinha Que eu me localizo Por aqui Para o teste Então eu vou lá 40 metros Canal 7 Eu digo canal 7 É aqui na Eu coloco ele em 7 Aqui 1 2 3 4 5 6 7 7 É 0 R0 E X 102 Vocês podem ver lá Olha o sinal do rádio Vendo Como está funcionando Ó Então vamos lá É Está em próximo A 102 Por aqui Vamos ver o roi da antena Já está com o roi baixo Eu estou próximo Olha lá 40 metros Ao roi Alto Deixa eu ver aqui Um tracinho só Mas Eu consegui botar 1.0 Sem traço nenhum Eu acho que a antena Deve ter mudado de posição Alguma coisa Mais 40 metros 7.022 1.0 Já dá para falar Canal 7 R0 E X Em 102 Vamos lá Para As faixas que eu vou usar 20 metros 20 metros Está no canal 1 Canal 1 R0 E 88 Pronto 1.0 14.000 Deu 1.0 Também depende do tamanho Da antena Nós temos Uma antena 16 metros E 20 20 metros Então Deu 1.0 Beleza O que vocês estão achando Do Acoplador caseiro Será que eu Consigo algum emprego Aí para fora Na UMFJ Em algum lugar Para montar Acoplador Brincadeira Gente Vamos lá Em 18.000 Canal 1 Está em 1 Está em 1 Eu coloquei R0 E X Entre 93 Deixa eu ver aqui Olha lá 0.0 Vou aumentar o hop Para vocês verem Que não é brincadeira Minha Zerou Beleza Show de bola 18.000 Vamos lá Em 21 Minha faixa predileta 21 Canal 4 Canal Bota o canal Ou você é Chave 1 2 3 4 Chave 4 R1 E X 82 R1 X 8 Está próximo Pronto 0 1.0 Beleza Não pode demorar muito não Vou agora para 27 24 Mega 24 24 24 Mega 800 e pouco Não mexi na frequência Canal 5 4 5 41 R41 E X Em torno de 82 Está por aqui Ó Deu 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 um pouquinho mais alto 24 24 Esses bandas de 24 27 28 E dá um pouquinho mais alto Mas dá para retocar também mais Entendeu Dá para dar uma melhorada boa Nisso aqui Mas vamos lá Agora eu vou em 27 Mega PX Né E X Está no canal 5 5 Está por aqui mesmo Ó Aí Está em torno disso aí mesmo 3 Tracinho Está um pouquinho alto Está em torno de 1.3 1.4 Mais ou menos 28 455 Final R X R X Deixa eu ver aqui Beleza Está ótimo Dá para falar tranquilamente Dá para baixar mais um pouquinho Depois Ainda estou me familiarizando com o meu equipamento que eu montei Mas eu quero que vocês vejam a opinião aí nos comentários Está aqui Está aqui ó Está aqui ó Tabelinha que eu fiz Está no comentário 3.5 É Eu até risquei aqui Que é com 80 metros Eu não consegui com esse tamanho de antena Mas se eu aumentá-lo um pouquinho na tabela aqui Que o fabricante que fez O rapaz que fez essa 9 para 1 Ele tem uma tabela Se eu botar um pouquinho mais Eu acredito que eu vou em 80 metros Acredito não Eu vou até 160 com esse acoplador Entendeu? Então é isso Ficou muito legal Eu acho Ficou muito bom Tá bom? Aqui ele é mais alto Aqui Eu vou botar aqui depois Uma borrachinha Aqui no fundo dele Quatro borrachinhas Vai ficar um luxo E aí ele tapadinho assim Acendei a luz aqui para melhorar Vou ligar o rádio Fazer um esquecimento daqui a pouco com ele Com a antena onde está Deixa eu fechar para vocês verem Como ficou isso aqui Ó Ó Olha que luxo Olha aqui Dá para ver? Deixa eu levantar um pouquinho agora aqui Para vocês verem a tampa dele Eu estou Fechando aqui Ó Vamos ver Fechar a tampinha Encaixar primeiro Para não estragar Caixinha tampa Prova d'água Beleza IP65 Vocês conhecem? Tá aí IP65 Então Agora eu quero que vocês Falem o que acharam Do bichinho E vamos aguardar aí A operação sábado Com ele Tá vendo? Com essa long wire E a pipa Agora falta testar só a pipa Que é o resto Acredito que já está bem Vindo que é testado Lógico que quando ela estiver no alto Está no meio Está preso aqui na parede Encostando na parede O acoplador vai render muito mais E vai me dar um ROI 1.0 em tudo Então Que se cuida MFJ Um abraço Gente Fica com Deus E Se gostaram Dê um like E ajuda no canal A gente aí Fazendo uns videozinhos Para vocês Tá? Grande abraço PY1 Lê Lê Lê